Bom galera, pra quem não sabe, existe uma coisa dentro desse barril que se a gente fazer fish trap e colocar dentro da água, dentro do Minecraft Galera, olha só o que vai começar a aparecer dentro desses barril Cara, é sério, ninguém sabia disso aqui, não tem como, é genial essa parada e vai facilitar demais o seu jogo Só se liga no que a gente vai encontrar agora dentro do barril, olha isso E aí gente, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial galera, porque hoje eu vou mostrar pra vocês exatamente quantos, quantos, deixa eu ver Vou mostrar 3, 4, 5, 6, 7 data packs pra vocês, que é essencial pra vocês colocarem no Minecraft você Tá bom, tá bom, um deles não é tão essencial assim, é bem besteira Mas é ok, porque eu achei ele legal, tá chuchu Mas antes de começar o vídeo galera, eu quero os comentários de vocês Vou fazer uma pergunta aqui, muito da hora e espero que vocês respondam, tá Galera, eu quero saber de vocês qual é o desenho que vocês menos gostam galera Ou aquele desenho que você odeia, aquele desenho que você não consegue assistir galera O meu, eu não consigo assistir A Galinha Pintadinha Desculpa gente, eu não consigo, eu não consigo, eu não sei porque Eu acho tão da horinha, mas eu não consigo assistir Outro desenho, vamos falar assim ó, são top 3 desenhos que vocês não conseguem assistir e vocês não gostam ok O meu galera é A Galinha Galinha Pintadinha O segundo galera, bom, o segundo eu não sei mesmo O segundo eu não sei gente, não sei Enfim, comenta aí 3 desenhos que vocês menos gostam galera E que eu vou tá dando coraçãozinho em todos esses comentários Me inscrevendo no canal de quem comentar nos comentários Galera, eu tô inscrito em tanto canal velho Meu Deus, eu tô sendo flutado tanto com vídeo na minha barra de recomendação do Youtube Sai daqui velho Poxa, eu tô gravando vídeo, tu fica aqui perto de mim Sai daqui hein brother Tu tá vendo aqui de novo? Você quer um tapa nessa orelha aí? Hã? Não, sai daqui Enfim galera, comenta aí 3 desenhos que vocês menos gostam Menos gostam e que não conseguem assistir E também se inscreve aqui no canal Você que não é inscrito Porque 70% do meu público que assiste meus vídeos não são inscritos No meu canal Você que já é inscrito Ativa o sininho E você também Que é inscrito aqui no canal E quer jogos diferentes Tá lá na descrição do vídeo galera Stuck Jogando que é o meu segundo canal Tem meu Instagram também Que lá eu vou Tô fazendo vários stories Perguntando coisas pra vocês e tudo mais Fazendo várias enquetes Tá bem divertido lá Espero que vocês me sigam lá Também tem o meu Twitter Que tá aí na descrição do vídeo Onde que eu converso mais com vocês Beleza? Bom, vamos para o vídeo galera Que é o seguinte Data pack galera Pra quem não sabe São tipo mods Dentro do seu Minecraft Só que A data pack é só para O seu mundo que você colocar Se você abrir o outro mundo galera Esse mundo não vai ter os data pack Não vai ter esses mods dentro Então Vamos lá Agora Vê como é que vai funcionar Senta aqui velho Ó O que é isso aqui? Ah Tá girando Virou uma pomba Gira Você Sai velho Sai daqui mano Que coisa Enfim Vamos lá galera O que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que Fazer isso daqui ó Sair do seu mundo Vem aqui no seu mundinho Que você quer Clica em editar Open world folder Vai abrir essa pastinha aqui Gostosinho Vocês vão aqui em data pack Depois o que vocês vão fazer Vocês vão pegar esses três Quatro Cinco Seis Sete Oito Na verdade são oito coisas E vocês vão colocar aqui No mundinho de vocês Prontinho Tá pronto o sorvetinho Fecha isso daqui Abre o seu mundinho Clique em save Abre o seu mundinho E vai estar pronto o sorvetinho Até rimei galera Se as data pack Não tiver aí na descrição Do vídeo Me pede lá no twitter Ou no meu instagram Que eu mando pra vocês Eu mando todos os links Lá pelo instagram Ok Vindo aqui no seu mundinho Vocês vão dar Barreload E tá pronto o sorvetinho E vamos começar agora Vocês Com licença Vocês podem sair aqui Do meu vídeo Tô tentando gravar Tô tentando gravar Ok Obrigado Bom Para o nosso primeiro galera Data pack Para a nossa primeira data pack A gente vai usar uma fornalha E vamos usar o Rottenflash Que é um dos itens mais inúteis Do mundo aqui do Minecraft Que não serve pra nada A não ser alimentar seu cachorro E tu comer quando tiver com muita fome Não é mesmo Marilene Bom Você coloca aqui E coloca ela aqui em cima O que que ela vai virar galera Ela vai virar uma coisa Que é isso aqui ó Pera aí Pera aí E Olha só o que que vira galera Finalmente couro galera Então é muito importante Para fazer livro E outras paradas Então essa data pack Que eu usava em um mundo meu Que é muito bom por sinal Meu Deus do céu Vamos para a nossa segunda galera Que o segundo Esse daqui é bom Tá Esse daqui é bom Eu vou mostrar pra vocês O Totten de Undyne Todo mundo já conhece O Totten de Undyne Dentro do Minecraft Só que quando a gente Ativa ele né Ele é ativado Ele sobe da nossa mão Agora não Barra TP Vou colocar aqui ó 60 E a gente vai Morremos E agora galera Vocês estão vendo Ele na nossa mão Ele está Recarregando galera Isso mesmo Ele está recarregando Quanto mais a gente vai deixando aqui ó Nessa nossa outra mão Ele vai recarregando E aí a gente pode usar ele novamente Cara eu adorei essa data pack Porque Totten de Undyne É uma das coisas mais difíceis De conseguir dentro do Jojo E quando a gente consegue A gente só pode usar ele uma vez E com essa data pack Não tão AP Até porque ele demora pra carregar né Ele volta a funcionar Quando estiver 100% galera Olha a durabilidade dele ali Vai até 32 E quando chega em 32 A gente pode usar ele novamente O que é muito bom Vamos esperar ele chegar aqui ó Pronto Agora vamos dar TP novamente E vamos usar ele E olha só Mas tem um porém Se você acaba morrendo Enquanto ele está Recuperando Olha só o que que acontece A gente morre de VDD né galera Aí complica um pouquinho Mas quando a gente morre Ele dropa também no chão Então ele continua meio AP Ele deveria sumir né Só acho que ele deveria sumir hein Galerinha de peão Bom vamos para o nosso próximo galera Que é o seguinte Existe uma coisa dentro do Minecraft Que é fazer o dispenser né Fazer dispenser é uma coisa muito chata de fazer Então existe uma parada Que é pra fazer assim ó Se você colocar um dropper Pra esquentar numa fornalha Meu brother Vai virar um dispenser E eu achei essa ideia aqui Olha isso aqui Vai virar um dispenser Isso daqui é muito bom Quem inventou isso daqui ó Tá bom porquinha Tá bom eu sei o que tu quer Eu já sei o que tu quer Pera aí meu porquinho Pera aí Vem cá Vem cá Vem cá porquinho Eu sei eu sei eu sei Eu sei o que tu quer Eu sei o que tu quer Tá eu sei muito bem o que tu quer Tu quer ficar aqui né Eu sei Tá pode ficar aí Tá bom Fica aí meu querido Beleza Vai ficar aí no vídeo inteiro Bom galera Agora Deixa eu tirar isso aqui Ah Ele morreu Ah Caguei pra ele também Ah Quer morrer Pode dar isso Fica com a vontade Tá bom Enfim Vamos lá para o nosso próximo galera Que é o seguinte Bom Todo mundo sabe como é feito O stone cutter né O negocinho de pedra De amolar A gente coloca umas pedrinhas aqui ó E vira outras paranda Tá vendo É bom Tá Isso daqui é muito bom É da hora But Tem um porém A gente Quando Vocês sabem que isso daqui Não dá dano na gente né Mas agora com essa data pack Ele começa a dar dano O que é muito bom Por que Vamos supor galera Que a gente quer fazer Uma trap Né Uma trapzinha Pá da hora Massa pra chuchu De Vamos fazer uma trap De galinha aqui então Vamos fazer uma trap De galinha De galinha Vamos fazer Aqui ó Colocar Vamos colocar assim ó Assim 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 E Assim Aqui 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 Pratinha Pá filha Uma costezinha Brá 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 E a gente coloca aqui A nossa stone cutter Brausete Não aqui não né Brausete E colocamos As nossas galinhas Aqui em cima E daí O que que vai acontecer Galera Isso mesmo Que você está pensando Deixa eu procurar aqui Que eu não tava achando O negócio Isso mesmo Que você está pensando Galera Elas vão acabar Marrom Né Porque elas vão começar Levadando E com isso Os pernilzinhos Vai ali pra dentro E acaba aparecendo aqui Eu achei isso daqui Genial pra chuchu Por isso que eu estou Mostrando pra vocês Bom Vamos para o nosso próximo Galera Que esse daqui Esse daqui eu já mostrei Algumas coisas parecidas Mas eu acho que vale a pena Mostrar novamente pra vocês Que é sobre os cavalos E tudo mais Do Minecraft Que é o seguinte Se a gente quiser fazer Por exemplo Pegar um couro aqui Gostosinho Pegar um ferrinho A gente pode fazer Claro A nossa cela do Minecraft Que não é craftável Apenas achadas em dungeons E baús do Minecraft Também podemos fazer Claro O nosso Própria Ah Sela de Sela de cavalo Não né O negócio A armadura de cavalo Também tem a armadura de ferro De cavalo Temos também É claro A armadura de diamante Né A de diamantes Diamantes A de ourinho Também né galera Claro E por fim Não Não tem por fim É só essas mesmas Bom Vamos para o nosso próximo Galera aqui Esse daqui É da hora pra chuchu Bom Cadê Cadê o novo item Do Minecraft Aqui Aqui está Vamos pegar aqui Aqui E tá prontinho O sorvetinho Bom Vamos vir aqui ó Eu quero um laguinho Bem da hora Um laguinho Um laguinho Um laguinho Aqui Aqui Deixa eu colocar aqui Bar time set E tá pronto Bom galera Pra quem não sabe Existe uma coisa Dentro desse barril Que se a gente fazer Fish Trap E colocar Dentro da água Dentro do Minecraft Galera Olha só O que vai começar O que vai começar a aparecer Dentro desses barril Cara É sério Ninguém sabia disso aqui Não tem como É genial essa parada E vai facilitar demais O seu jogo Só se liga No que a gente vai encontrar Agora Dentro do barril Olha isso Cadê Cadê Aqui Fish Trap Galera Ele começa a encontrar Galera Peixinhos Itens também Dentro da água Então a gente Não precisa Ficar pescando Galera É de 24 em vídeo Olha Olha isso Aqui tá vendo os itens Que a gente pode encontrar Cara É muito bom Véi Porque isso daqui Não tá encontrando Nada Mas enfim Olha isso aqui Isso daqui ajuda demais A gente a A não precisar Ficar procurando Coisa Sabe Dentro do Minecraft Cara Eu acho isso daqui Genial É uma das coisas Uma das melhores coisas Que eu já vi Dentro do Minecraft Eu acho que Poderia ser adicionado No Jojo O que vocês acham Bom Agora para o nosso Último galera É Tá bom Esse daqui é inútil Esse daqui Eu sei que é inútil E tal Mas eu queria mostrar Para vocês Porque eu acho Bom Enfim Todo mundo sabe Que se a gente Colocar uma trapdoor Aqui ó E vir aqui A gente vem aqui Para baixo dela Né Tudo bem Bonitinho Mas com essa Nova data pack Galera A gente só faz isso daqui Olha para baixo Aperta shift E a gente já está Meio que No chão Sabe Eu acho isso daqui Da hora para chuchu Esse daqui eu gosto Tá Esse daqui eu gosto Para caramba Só você segurar shift Olhar para baixo E você já vai Estar fazendo isso aqui Eu acho isso daqui Genial Tá bom Eu acho isso daqui Genial Dá de fazer no ar Não dá de fazer no ar Infelizmente A gente segura assim Ah cara É da hora Vai dizer Ih buguei Esse daqui tinha bugado O jogo Mas deixa eu ver Os itens que vem aqui Olha a poção Achamos uma poção Olha livro Cara Tá vendo A gente pode encontrar Até livro Cara Meu Deus Meu céu Isso daqui é muito louco Name tag Também A gente pode encontrar Uns itens muito loli Aqui velho Cara Isso daqui vale a pena Colocar no seu mundo Olha um arco velho Com infinity punch Cara Meu Berg do céu Isso daqui é muito apê Bom galera Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Porque se você está gostando Não se esqueça Para o vídeo De deixar o seu like Comentário favorito Tchau Tchau